Kerry Moore, de 60 anos, foi esta terça-feira executado no estado do Nebraska, nos Estados Unidos, pela morte de dois taxistas em 1979. Para além da execução, num estado que tinha abandonado a pena de morte e que a restaurou em 2016, é o produto utilizado na injeção letal que está a causar polêmica, o fentanil. Assassinato é assassinato, não importa quem o faça, e o governador Pete Ricketts, que está a insistir nisto, assim como o procurador-geral Duke Patterson, tem em sangue nas mãos. Eu penso que o governador Pete Ricketts é católico e a Bíblia diz não matar. O fentanil é um analgésico 100 vezes mais potente do que a morfina, que é bastante utilizado pelos toxicómanos e é responsável por dezenas de milhares de mortes por overdose nos Estados Unidos. Moore foi o primeiro a ser executado com esta droga.